E aí galera, Alexandre Lerps aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série de Monster Hunter Rise No último episódio a gente fez a primeira requisição do Fungem Agora a gente vai fazer a segunda requisição Que tem esse balãozinho aqui, que o Fogo Reprima a Fúria, que é matar um Rajang Aqui no rank elevado Imagino que depois que a gente finalizar essas duas quests, ele vai nos dar um novo Petalar, tá bom? Então esse vai ser o vídeo de hoje, eu espero que vocês curtam Lembra aí que as redes sociais do canal estão na descrição Lives na plataforma Twitch, é só procurar por LapsTV Caso você queira conferir também os meus outros canais Tem um link aí na descrição e o link para o nosso Discord, beleza? Dito isso então, bora para o Fight! Tem um, tem uma interrogação ali, né? Tem um, tem uma interrogação ali, né? Tem um, 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 tem um O que é isso? 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 O problema é pegar esse buff do rabo agora Pegou Boa Ah, fiquei deitado, deitado, boa Hum, nossa, por um 3 Eita, capotando aí Eita Saiu de perto Correu, hein? Deu pra dar um dano legal, hein? Vamos pegar um Tentar pegar logo do rabo dele aqui, ó Pegou O outro é mais fácil Ae, boa Sai, sai, sai Muito boa, né? O alcance dela, velho Tá absurdo Vamos voltar Vamos voltar A fiação Pena que acabou Ah, isso vai ser bom Ah, caramba Tentando 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 Nossa senhora, velho Sai, sai, sai Vai D Hong Kong Ó Ai Sai de perto, sai de perto! Correu, hein? É a nossa chance! É a nossa chance! Esse outro aqui é sempre um pouquinho mais complicado, né? Cuidado! Corri! Corri! Pura um 3, hein? Corri! 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 O que é isso? O que é isso? Ah, como é difícil sempre pegar esse ultimo buff. Peguei. Boa. Deu um daninho bom ali. Ai, essa doeu, hein? Deu um daninho bom. Deu um daninho bom ali. Correu. Ah, não. Vai brigar. Vamos lá. Vamos lá. Vai, 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 vai. Cara, o Belzaraki vai perder pra ele, velho. Vocês acreditam nisso? Esse bicho é apelão, velho. Perdeu mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caio. Agora é só esperar ele se transformar e capturar. Se eu usar com ele assim, ele não cai, né? Tem que esperar, né? Vai, vai, vai. Aê, quase. Caramba, né? Ah, bicho chato, cara. De Long Sword eu consigo tankar ele bem mais fácil. Difícil pra caramba. Não sei se... Se esses bichos do update já ganharam um pouco mais de força. Parece que sim, né? A impressão que dá, pelo menos. Vamos lá. Vamos lá. O que across E esse talismã aqui que eu estou usando, que ele tem duas joias nível 2 e um adorno nível 1. Aqui estamos com 50% de afinidade, 401 de defesa, reforço de defesa 5, reforço de ataque 4, exploração de fraqueza 3, olha o crítico 2, reforço crítico 2, e bainha rápida, na verdade nem era para estar aqui, esqueci essa bainha rápida aí, da Longsword, posso colocar outra coisa mais interessante nessa build. Não tinha reparado também quando finalizou o vídeo, mas quando a gente completa o Hajang, libera o Petalar do Submundo, que mostra lá no finalzinho da quest, então fiquei sem saber qual que liberou, conversei com o Fungin, e ele não falava nada, mas já aparece aqui para a gente assim que terminar a quest. Esse Petalar aqui, basicamente, o que ele vai fazer, vai te dar 50 de defesa, já vai dar um upgradezinho legal na sua defesa, 15 de ataque, e vai ser mais voltado para vigor, então armas que usam vigor aí, por exemplo, como o arco, como o martelo, por exemplo, vão se beneficiar demais, né? 100 de vigor, e 70 de vida, que já é bom para caramba também, agora que os monstros, depois do update 2.0, estão batendo mais forte, tá pessoal? Então no primeiro vídeo, a gente liberou o Petalar Absoluto no vídeo passado, e nesse a gente liberou o Petalar do Submundo, basicamente, eu fiz essas quests antes de começar os monstros novos aí do update 2.0, beleza? Então, próximos vídeos, já vamos começar a batalhar contra os novos monstros. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar uma avaliaçãozinha, um comentário para fortalecer, ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos, um forte abraço, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus